Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Sapotense Aqui no sapocacorpo.com Bora lá, lembrando que se gostam de esse minigame Deixem o seu like Se você quer me conhecer pela primeira vez Se inscreve no canal Música 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 Opa! 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 Vou enganá-lo! Opa! 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 Inocente Ôpa! Só pra quem quer saber que sou inocente Aí o peca o baú ali O que é isso? ... ... ... ... ... ... O que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.